Meu nome é Renato Reguffi, eu sou publicitário e acho que gastronomia é a coisa que hoje em dia eu mais gosto de fazer. Já me disseram que quando eu falo de comida, que meu olho brilha, sabe, que tudo muda. Já comi, caiu lágrima e é verdade mesmo que uma mulher pode confirmar isso. Fazer um prato com dedicação, com vontade, é melhor do que qualquer presente, com certeza absoluta. Natal acho que é amor, né? Tem que ter sabor de família. Para Noel, esse tem que estar aí presente, não pode dar desculpa de rena que machucou o pé. Para esse Natal, meu toque de expert é misturar um pouquinho as cozinhas do mundo. Pegar a farinha italiana 00 com garamassala, que é um mix de especiarias do Oriente, só coisa cheirosa. E fazer essa pasta artesanal ao garamassala. Essa é a minha receita para vocês curtirem o Natal em família. Tenham todos uma noite feliz. Vem Natal. Tchau.